transformaram a casa de Deus em um local para colocar animais. E José Sánchez se aproxima e vê a igreja na região do presbitério e do tabernáculo com galinhas para todos os lados. O que foi isso? Um mandatário que no México começa perseguição contra os católicos. E assim os cristeiros se levantaram, inclusive com armas nas mãos, para defender a sua fé. No dia de hoje, no programa Caminhando com Santos, nós ouviremos a história deste menino que foi mais forte em alma e em espírito do que um mandatário que perseguia os católicos, que perseguia os cristãos, mas por fim foi derrotado. Porque Cristo venceu onde o orgulho tentou firmar-se. José. José Lito era chamado. Esse menino, com pouca idade, 13, 14 anos, ficou indignado quando viu a igreja de Deus transformada em local de animais. Ele indignou-se e disse que não era possível que fizessem aquilo com a igreja. Entretanto, pouco tempo depois, ele foi aprisionado e quem desejava sua morte era o próprio padrinho. O próprio padrinho, que era parente dele, desejou sua morte quando a Revolução perseguia por todos os lados os católicos, os cristãos, aqueles que se mantinham firmes em sua fé. E ele, uma vez aprisionado, tentaram um resgate. Aqueles que o tinham prendido avisaram para a família que se quisesse, o próprio padrinho disse, que se a família quisesse, entregando um valor alto, conseguiria o menino de volta. Mas ele respondeu, não quero que paguem minha fiança, porque minha fé não tem valor. E esse menino, tão forte em sua fé, foi levado para o local de seu suplício, seria num cemitério. Cortaram as solas dos pés, arrancaram com faca e fizeram ele ir caminhando até o local. E diziam no caminho que ele tinha que renegar a Cristo Senhor. Mas ele dizia, não abandono minha fé, não rejeito a nosso Senhor. E ele foi sofrendo, foi sendo espancado pelo caminho. Enquanto caminhava, o sangue se espalhava pelo chão. Sanguinis mártirum, semen cristianorum. Sangue de mártis, como dizia Tertuliano, semente de novos cristãos. Ele não abandonou sua fé. Foi levado a um cemitério durante a noite. Eram mais ou menos umas 11 da noite, quando ali colocaram o pequeno José. E não quiseram dar tiros nele, para não chamar muito a atenção. Então, aquele que governava o martírio, que estava ali para matar aquele menino, aquele santo, mandou que esfaqueassem o menino. E a cada facada, ele gritava, Viva Cristo Rei! Depois, uma outra facada. Viva Nossa Senhora de Guadalupe! E assim ele morreu, sendo esfaqueado. Esse menino entregou sua vida. Mas, os mandatários um dia caíram, e a fé de Cristo continuou a reinar. A você que me ouve hoje, nesse mundo conturbado, em que a fé de Cristo é perseguida, nós devemos ter uma convicção. É melhor a morte, do que abandonar a Cristo. Que San José Sanchez nos proteja. Ele que foi um menino, que nos deu exemplo. Exemplo de força, que ele nos proteja em nossa fé. Abandonar a fé, jamais. Por mais que queiram mudar os costumes, queiram mudar as leis, abandonar a nossa fé, jamais. Que Nossa Senhora proteja muitíssimo. Você sabe, hoje, rezarei por você. Envio agora, a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! . . . Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.